Eu tô na Silva Pérez, pessoal. Silva Pérez é uma rua... É... bem... Bem fora do roteiro. De todos os lugares, mas a rua tem bastante coisa legal. Vamos começar por essa daqui, ó. Pra você ter uma ideia. Uma roupa tipo festa. Bacaninha. Meio suspeita, mas é legal. Vamos, vamos na outra. Vamos passar nessa daqui. Essa aqui não tem muita coisa legal, não. Eu vou passar pra outra já direto. Tá? Essa daqui tá com promoção, que diz que o vestido era R$69. Tá por R$39. Tem blusinhas até de capuz de R$90. Ó, só pra vocês terem uma ideia do que é que eu tô falando. Seria mais ou menos isso. Tá? Tá? É mais ou menos essa daqui. Trecinho. E umas coisas até que bacaninha. Umas promoção de vestido aqui, ó. Legal. Varejo também, né? É. Ah, então legal. Então é varejo, ó. Dá pra comprar. Isso aí, vamos partir pra próxima lá. Vamos ter uma ideia do que é. Isso aqui, nós estamos chegando aqui. Umas peçinha de R$14,99. Umas coisas bem legal. Mas é muito curtas, viu? Olha aqui, ó. Bem bonitinha. Varejo. Tá? Hoje varejo. Olha, nós estamos no sábado, tá? Então o dia de vinho aqui é sexta ou sábado. Onde vocês vão encontrar bastante coisa com um preço bem bacana. E vamos pra próxima. Aqui já... Uma coisa bem... Bem mais cara. Não é tão barato não. Mas as peças são bem legais também, né? Então quer dizer, uma pecinha de R$99,00 e tal. Deixa eu mostrar lá já pra vocês. Vou mostrar. É varejo também ou não? Sim. Ah, então legal. Bom, então dá pra ter uma ideia, né? Uma loja bacana. Com os preços não tão agradáveis, mas... Mais bonita. Bom, agora nós caímos numa banca aqui, ó. Uma banca com roupa infantil. E é bem variada essa quadra, né? Tem pra todo mundo. Só pra você ter uma ideia, vestidinha de criança, R$11,90. R$19,90 enquanto tinha infantil. Olha, olha. Dá pra ter uma ideia, né? Tão bacana. Vamos para a próxima. Próxima é essa daqui, ó. As pecinhas bem bacanas também. Dá pra ter uma ideia. O preço não tão barato também, mas com umas coisas legais. A promoção tem alguma coisa que vale a pena. E a próxima. Esse aqui é um vestido de festa. É de festa, né? Isso, é um vestido de festa bem bacana também. O preço, bom, preço pelo vestido até que é barato, né? Claro não. Deu pra ter uma ideia? Aí, vamos ver esse aqui só pra ver o preço. 10, 12 e 20. Esse é o preço, né? É. É, é o preço do varejo, isso. Já tô perguntando e já tô mostrando. Então bacana, é isso aí. Vamos pra próxima. Aqui, vamos ver o que temos aqui. Aqui é varejo também? Tá, tá, cadê varejo. Tá, cadê varejo? Então, legal. Quanto mais ou menos um vestidinho desse aí? Pra arrebento ou pra outro? Não, pra varejo. Depende da varejo. Ah, aqui não é tão barato não. É um precinho legal, mas as peças são bonitas. Peças bem bacanas, ó. Aqui, só pra você ter uma ideia, é 120. Esse aqui, ó. Vestidinho bem, bem bacana. Não é feio não. Então é isso. Vamos pra próxima. Essa aqui não dá nem pra filmar. É tão feio que é. Vamos pra próxima. Essa aqui é bacana. Vamos ver. Tem umas peças legais. Um precinho bacana também. Tem umas bancas, onde você encontra umas coisas bem legais também pra... E aqui tá qualquer peça R$29,90. É bacana. Uma boa opção. Então é isso. Vamos pra próxima. E aqui nós vamos encontrar uma loja que vende uns artigos lingerie, de banho e tal. Bastante coisa legal também. Tem uma tacada em varejo também aqui, ó. É, aqui não tá dando pra mim ver muita coisa não, mas tá valendo. É isso aí, né? Deu pra ter uma ideia? Vamos ver na próxima aqui pra gente ver se eu achar alguma coisa. Olha, aqui sim. Aqui tem umas tacinhas bonitas. Com preço legal também, hein? Pô, não é feio não, ó. E o preço é bem bacana nessa aqui, ó. Agora sim, deu pra mostrar uma... Uma lojinha que vende... As coisas legais. Pode não? Bom, então agora já foi. Vamos lá. Vamos pra próxima. Vamos ver aqui. Olha, aqui umas pecinhas bacanas. Bem legal aqui essa loja. Tá dando pra ver, né? Umas pecinhas bonitas. E é isso, né, gente? Então por hoje é só. Vamos ficar aqui no final dessa rua. Na altura do... Não, no começo da rua, quer dizer, né? Então tá. Um abraço a todos. Não, não, não.